Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal K-Tec e onde eu trago pra vocês a tão aguardada análise do Xiaomi Redmi Note 7. Xiaomi não, agora é Redmi Note 7, já que a Redmi se desvinculou da Xiaomi e agora é uma marca própria, então temos que nos acostumar a falar Redmi. É um aparelho incrível que conta aí com processador intermediário Snapdragon 660, temos 48 megapixels no smartphone que tá causando uma polêmica terrível. Na análise eu explico tudinho pra vocês, mas é um smartphone que vale muito a pena você dar uma conferida porque é um excelente custo-benefício. Pra você adquirir o seu, o link pra compra tá na descrição do vídeo, basta você clicar e realizar sua compra. Vale lembrar que tá rolando um sorteio do aparelho aí no canal K-Tec. Se você ainda não se inscreveu no sorteio, vai na descrição do vídeo que você pode ser o ganhador dessa belezura. O sorteio vai ser realizado agora no dia 2 de março, então corre e se inscreva pra ganhar o Redmi Note 7. Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações sempre que um vídeo novo sair e bora conferir a análise completa desse lindo smartphone, o Xiaomi, Xiaomi não, o Redmi Note 7. Bom galera, então vamos começar aí falando do design e dimensões do Redmi Note 7. Ele possui 7,5 cm x 15,9 cm e temos aí uma espessura de 8,1 mm e ele pesa aproximadamente 186 gramas. Aqui na parte da frente, na parte de cima aqui do smartphone, temos o seu speak para ligações, sua câmera frontal que fica aqui na gota do smartphone, também sensores de luminosidade e proximidade. Na parte de baixo não temos absolutamente nada, somente o LED de notificações que fica aqui embaixo. Os botões são virtuais ou navegação por gestos. Continuando aqui embaixo, temos o seu conector tipo C para carregamento e transferência de dados, o seu microfone, o seu alto-falante principal. Na lateral direita temos o seu botão power e os seus botões de volume. Na parte superior temos aqui o microfone para redução de ruídos, conector para fone de ouvido que é excelente e claro, tão maravilhoso, infravermelho aí pra você controlar diversos equipamentos. E na lateral esquerda, aqui a gavetinha pra você colocar o seu chip de operadora e cartão de memória. Na parte traseira, uma traseira linda aí, como vocês podem ver, em vidro, Gorilla Glass 5. Ele tem Gorilla Glass 5 na frente e atrás, o que é um espetáculo. Essa lateral aqui, que a gente viu há pouco, é de plástico, mas é um plástico aí, com acabamento incrível, parece até metal. Aqui temos o nome da Redmi, né? Aqui, by Xiaomi, porque é uma empresa da Xiaomi. Aqui temos o seu leitor de impressão digital. Aqui, a escrita de 48 megapixels, a i Dual Camera, que é a inteligência artificial das duas câmeras traseiras. E aqui, o seu flash Dual Tone. Como vocês podem ver, o design do aparelho é realmente espetacular. Digno de top de linha. O acabamento tá incrível. Claro que não temos metal aqui na nossa lateral, mas não afeta em nada o design dele. Tá muito bem acabado, muito bem construído. Uma pegada excelente. O leitor de impressão digital aqui fica numa posição incrível. Aqui, a tela com essa gotazinha, que quase não atrapalha em nada, tá linda, como vocês podem ver, com um aproveitamento incrível. Então, o design do smartphone, eu gostei demais. Passando agora, vamos para sensores e conectividades. Ele possui aí um sensor de luminosidade, proximidade, acelerômetro, giroscópio, bússola, biométrico e o tão maravilhoso infravermelho que eu falei há pouco. Nas suas conexões, temos aí Wi-Fi, GPS, 4G, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, conexão OTG e, para a galera que gosta, temos sim aí, ó, rádio FM. E é um aparelho aí dual-chip que também aceita cartão de memória, mas é aquele esquema de gavetinha híbrida, né? Ou você coloca dois chips ou apenas um chip e mais o seu cartão de memória. Com relação ao 4G, podem ficar tranquilos, que vai funcionar perfeitamente em todas as operadoras, tanto do Brasil quanto de Portugal. Passando agora, vamos para a tela do smartphone. Galera, olha que espetáculo a tela desse aparelho. Estamos falando aí de um LCD IPS Full HD+, de 6.3 polegadas, na proporção 19.5x9 e resolução 2340x1080 pixels, com uma densidade de 409 ppi. E, claro, como eu já havia dito, temos proteção Gorilla Glass 5. A tela do aparelho é incrível, impossível enxergar algum pixel. Tem um aproveitamento incrível aqui da parte frontal do smartphone, com cantos bem arredondados. A gotazinha aqui, ó, quase não atrapalha em nada a visualização. Vou mostrar aqui algumas imagens para que vocês possam ver. Essa daqui da zebra que eu sempre mostro para que vocês tenham uma ideia do preto, né? O preto é o que dá contraste nas imagens, né? Você tendo um preto sólido, as imagens ficam cada vez melhores. E como vocês podem ver, o preto é bem sólido. Apesar de não estarmos lidando aí com uma tela AMOLED, aqui você vai ter um belo contraste. As cores são bem vibrantes aqui, ó, como vocês podem ver. Eu também gosto de telas aí com cores saturadas e tudo mais. Vou soltar aqui um videozinho. Olha que espetáculo isso aqui, galera. Olha que top que é essa tela para você assistir seus filmes, suas séries, para você fazer aí a utilização diária, para assistir o canal K-Tec, claro, para você jogar. Tudo que você for fazer aqui, você vai ter uma excelente experiência de visualização. Estamos chegando aí num nível, né, que as telas dos aparelhos estão ficando realmente incríveis. É impossível aí de você reclamar de uma tela. É muito difícil termos aí hoje em dia um smartphone com tela ruim e aqui não é diferente. A tela do aparelho está realmente incrível. Vamos agora para processamento e memória. Ele vem equipado aí com o processador da Qualcomm, o Snapdragon 660, que consiste em um octa-core com clock máximo de 2.2 GHz. Na sua GPU temos aí a Adreno 512, 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão para mais 256 GB. E tudo isso roda muito bem, obrigado, no Android 9, que é o Android Pie. Eu sou super fã desse processador e estou muito feliz com a evolução onde o Snapdragon 660 está tomando lugar do Snapdragon 625, que a gente conhece bem, que foi muito utilizado aí pelas empresas em aparelhos intermediários. E ver que hoje em dia o Snapdragon 660 está tomando esse lugar é realmente algo incrível. Pois daqui para frente dificilmente teremos smartphones ruins, digamos assim, né? Independentemente do valor que temos para gastar com ele. Para as suas tarefas diárias você pode ficar tranquilo que ele vai executar tudo muito bem para você abrir aí o seu Instagram, seu Facebook, o YouTube, a Play Store para você baixar aí os seus aplicativos, enfim, todas essas tarefas que você usa no dia a dia, você não vai ter problema, ele não vai engasgar e você não vai ter aborrecimento algum. Para jogos mais pesados, jogos eu testei diversos aqui, como vocês podem ver, fique tranquilo também que você vai conseguir rodar até em resolução alta, o que é realmente muito bom e já já vamos ver isso daí. Com relação aí ao áudio do smartphone, vou soltar aqui um videozinho rapidamente. Como puderam ouvir, temos um áudio aí relativamente bom, claro, não temos saída estéreo, não temos duas saídas de áudio, mas temos um áudio aí com uma boa qualidade e relativamente alto no smartphone. Para a galera que gosta aí de teste AnTuTu, ele fez aí a pontuação de 143.161 pontos, uma pontuação realmente muito boa, já guardada aí para o Snapdragon 660. Vamos agora abrir dois jogos rapidamente para que vocês possam ter uma ideia do desempenho do smartphone. Eu separei aqui Asphalt 9 e PUBG Mobile, primeiramente vamos de Asphalt 9. Vamos aguardar aqui o carregamento, é bem rápido, e depois vamos fazer aí a transição, né, do multitarefa do smartphone. Sair de um jogo, entrar diretamente no outro para que vocês possam ver isso daí. Mostrar aqui a resolução que se encontra. Está aí, ó, na mais alta qualidade, não poderia ser diferente. É um teste de desempenho aqui rapidamente para que vocês possam ver. Vamos selecionar uma corrida aqui. Pronto. Aguardar mais um pouquinho. Já está aí finalizando o carregamento. E apreciem mais um pouquinho essa tela, que é realmente incrível. E como vocês podem ver, a gotazinha quase não atrapalha em nada na visibilização. Bora lá. E como vocês podem ver, o áudio do aparelho está realmente muito bom aí para um uso diário. Rodando sem problema algum. Tá aí, galera. Nenhum problema na execução, na máxima resolução. Vou sair aqui e vamos abrir agora PUBG Mobile. Esse aqui eu vou adiantar um pouquinho. Já já volto com vocês. Pronto. Jogo carregado. Mostrar aqui a resolução que se encontra. Gráfico está aí no HD e taxa de quadros na mais alta possível. Voltando aqui, vamos iniciar o jogo. Esse carregamento aqui é bem rápido. E depois vamos alternar lá entre ele e o Asphalt 9 para que vocês possam ver a transição do multitarefa. Pronto. Já está aí finalizando o carregamento. Pronto. Já carregou. Vamos lá. Tirar aqui. Esses áudios para não ficar perturbando aqui a gente. Vamos dar uma porrada em alguém. Pronto. Vamos dar uma porrada aqui nesse cara aqui. Toma. Nem se mexa. Cara, é ridículo. Não quer trocar nenhum soco. Olha essa menina aqui. Você vai trocar o soco. Também não quer trocar. Puxa. O pessoal é ignorante. Não interage. Esse aqui saiu correndo pelo menos. Voltando aí sem problema. Como vocês podem ver, a resolução está realmente muito boa. Faltando aí mais ou menos 14 segundos para iniciar a partida. Vamos sair aqui. Vamos voltar lá para o Asphalt 9. Pronto. Asphalt 9. Transição muito boa. Posso continuar aqui meu jogo sem problema nenhum. E esse cara aqui está correndo muito. Estou conseguindo passar ele. Que queira da mãe, cara? É muito fera esse jogo, cara. Chega. Chega de jogar. Vamos voltar lá para o pub de imóvel. Já está aí na parte do avião. Carregamento aí bem tranquilo. Transição perfeita aí de um jogo para o outro. E já vamos finalizando aí essa parte de processamento e memória. E como vocês puderam ver, ele dá muito bem conta do recado. Mesmo para as tarefas simples e também para jogos pesados, como aí pub de imóvel. Na mais alta resolução não, mas na alta resolução ele consegue fazer aí um belo trabalho. Como vocês podem ver. Tá beleza? Saindo aqui, vamos então para as câmeras do smartphone. Ele vem equipado aí com uma dual câmera traseira. Uma com lente aí de 48 megapixels e abertura de 1.8. E outra de 5 megapixels com abertura 2.4. Com lentes aí da Samsung e inteligência artificial. Já na câmera frontal, temos aí uma lente de 13 megapixels. E lá vamos nós para a grande polêmica dos 48 megapixels da câmera do smartphone. Então galera, ele realmente tem os 48 megapixels, mas trabalha de forma aí um pouquinho diferente. Esse sensor é da Samsung e condensa aí uma imagem de 48 megapixels em uma imagem menor de 12 megapixels. Formando aí um pixel maior. Onde temos um melhor desempenho para fotos noturnas. Mas em questão aí de resolução final, realmente temos apenas 12 megapixels. Tem sim galera, você consegue tirar fotos aí em 48 megapixels no modo Pro da câmera do smartphone. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse está no modo normal. Aqui você vai ter uma imagem aí de 12 megapixels. A foto é tirada em 48 megapixels e há aquela condensação que eu já falei para vocês. Mas você pode vir aqui em modo Pro e habilitar aqui o modo de 48 megapixels. E aí sim, você vai ter uma foto de 48 megapixels. O arquivo fica gigantesco com 13 megabytes, mas você tem sim uma foto de 48 megapixels. E nota-se aí um pouquinho de diferença, principalmente quando você amplia uma imagem. Vou mostrar aqui para vocês na galeria. Olha só, essa foto aqui eu tirei normal com 48 megapixels condensando aí para 12 megapixels. Como vocês podem ver, o J fica aí um pouco turvo e tudo mais. E quando vamos aí para a foto tirada de 48 megapixels, conseguimos ampliar mais sem perder a qualidade da imagem. Se nota pouco isso daí, mas realmente temos aí uma imagem maior que se consegue em ampliar um pouco mais do que uma imagem aí apenas de 12 megapixels. Tá beleza? Depois dessa pequena explicação aí com relação à lente do smartphone, tirada essa dúvida dos 48 megapixels, digo que a câmera do aparelho é realmente muito boa, galera. Para a faixa de preço, é incrível o que essa câmera faz. De dia, as fotos vão ficar excelentes, tanto com a câmera traseira, quanto com a câmera frontal. A inteligência artificial dá aquele grau nas suas fotos. De noite, não é aquilo tudo. Eu esperava um pouco mais, tendo em mente aí que a ideia de condensar a imagem de 48 megapixels para 12 megapixels é justamente para termos aí um pixel maior e, consequentemente, termos mais entrada de luz. Mas não está aí muito justo isso ainda. E a selfie noturna realmente é bem fraca. Eu estava preocupado realmente com essa câmera frontal de 13 megapixels, porque ela vem com uma lente da Omnivision e eu, particularmente, não gosto muito. A galera sabe que a Omnivision não tem uma lente muito boa, mas de dia até que não tem problema. As fotos com a câmera frontal de dia passam muito bem e as fotos são boas, mas à noite realmente peca bastante aí em selfies. O modo retrato do smartphone se perdeu algumas vezes. Ora ele faz aí um recorte perfeito e ora ele se perde realmente, acaba desfocando no lugar errado. Vai ter um exemplo aí de fotos tanto perfeita quanto com um probleminha ali no recorte para que vocês tenham uma ideia, tá beleza? E com relação aí, a filmagem do smartphone, a sua máxima resolução de gravação é Full HD a 60fps. Eu fiz uma gravação, claro, para que vocês possam ver e ele tem uma filmagem muito boa e também com uma boa estabilização de imagem. Agora fiquem aí com o slide, com várias fotos e o vídeo para que vocês possam comprovar a qualidade das câmeras do Redmi Note 7. Tchau, tchau. Fazendo aqui uma gravação para que vocês possam comprovar a qualidade de filmagem do Redmi Note 7. Sua máxima resolução de gravação é Full HD. Vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver. Máximo de zoom do aparelho está aí, 8 vezes e agora totalmente sem zoom. Estou falando, andando normal para que vocês possam comprovar a qualidade de captação de áudio e estabilização de imagem. O foco dele é automático. Vou me aproximar aqui agora para que vocês possam ver o macro. Olha aí, aproximou. Aparecendo uma qualidade muito boa. E é isso aí, galera. Voltando aqui, vamos falar da bateria do smartphone. Ele vem equipado aí com uma bateria de 4000 mAh com carga rápida. Com o uso intenso, ele durou sim o dia inteiro, chegando aí no final do dia com cerca de 35% de bateria. Isso com Wi-Fi, 4G e brilho automático. É uma duração mais que o suficiente para um bom uso diário e aqui vocês não vão ter problema algum com o Redmi Note 7. Em tempo de tela ligada, foi preciso 12 horas para drenar ele por completo e o teste é feito com reproduções de vídeo no YouTube com brilho e áudio no médio. Passando agora, vamos para os diferenciais do smartphone. Esse aparelho já bateu vários recordes desde o seu lançamento e, sem dúvida alguma, é um dos maiores sucessos da Xiaomi e o primeiro da Redmi, tendo em vista que o Redmi Note 7 é oficialmente o primeiro smartphone da marca Redmi separada da Xiaomi. É, sem dúvida alguma, o maior custo-benefício desse início de ano e tem grandes chances de isso se perdurar ao longo do ano. Tem especificações realmente incríveis a um preço espetacular. Claro que não posso deixar de falar da sua câmera de 48 megapixels, que é o grande apelo aí da Redmi, né? Já temos aí a explicação como funcionam esses 48 megapixels, mas é realmente algo incrível para um smartphone nessa faixa de preço. E, claro, ele traz aí o tão maravilhoso infravermelho que permite você controlar diversos equipamentos com o seu smartphone e isso é realmente muito legal. Leitor de impressão digital, galera. Vamos lá, olha isso. É muito rápido. Realmente aqui você vai ter um excelente leitor de impressão digital, rápido, estável e que não vai te deixar na mão. Então, aqui você pode ficar tranquilo. Face Lock... Olha isso, galera. Face Lock também trabalha muito bem, como vocês podem ver. E olha que tem um tripé aqui atrapalhando a visualização dele. E até mesmo em ambientes com pouca iluminação, ele faz um belo trabalho aqui, o Face Lock do aparelho. Então, questão de segurança, você vai estar muito bem servido. Tanto o leitor de impressão digital quanto o Face Lock do aparelho está um show. ROM do aparelho. Ele vem equipado aí com uma ROM personalizada, a tão famosa MIUI. É incrível a ROM, muito fluida, permite personalizações aí com tema. Enfim, aqui você não vai ter aborrecimento algum. Ela está totalmente estável, não está traduzida para o português. Por se tratar de uma ROM chinesa, mas é uma ROM oficial, está recebendo atualização via OTA. E mesmo não estando aí em português, é muito simples de utilizar. Eu mesmo utilizo um smartphone no marrom chinesa, que é o meu Apple Find X. E dá para utilizar sem problema nenhum em inglês, porque é muito simples. De qualquer forma, vale lembrar, se já tiver a versão global disponível para compra, o link está aí na descrição do vídeo. E para finalizar, claro, vamos aí para a parte do que eu achei. A minha opinião sobre o Redmi Note 7. Tendo em mente aí o valor do smartphone, eu não poderia reclamar de nada. Mas, como teve algo aqui que me incomodou um pouco, devo citar que ficaram por conta ainda das suas fotos noturnas e a instabilidade nas fotos com efeito retrato. Mas são coisas aí que uma atualização pode vir a corrigir sem problema algum. É um smartphone que foi lançado há pouquíssimo tempo e é natural observarmos aí alguns erros. Mas, ainda assim, nada que comprometa ele como sendo o melhor custo-benefício do ano até então. Temos um design lindo. É realmente espetacular o design do smartphone, essa cor rosa, né? É espetacular, galera. Vidro Gorilla Glass aqui, Gorilla Glass na frente. Aqui temos um acabamento em plástico, mas muito bem feito. Uma pegada excelente. A tela, pelo amor de Deus, a tela é linda. Muito linda mesmo. Temos um poder de processamento que vai te atender muito bem. As câmeras te entregam fotos de excelente qualidade, como vocês puderam ver. E a bateria te atende num uso diário tranquilo. Então, vale a pena? Sem dúvida alguma, galera. É um smartphone incrível e, mais uma vez, a Xiaomi mostra que sabe o que faz. E, dessa vez, lança mais uma marca independente com um baita aparelho de início, assim como foi com o Pocophone F1. E não vejo a hora de testar outros smartphones, outros lançamentos da Redmi. Porque o Redmi Note 7 veio para arrebentar e eu gostei demais desse smartphone. Lembrando que essa gracinha pode ser sua. Se você ainda não se inscreveu no sorteio, vai na descrição do vídeo e se inscreva. Tá beleza? Galera, a análise foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa o joinha. Se não gostou, deixa o joinha também que não gostou nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!